Estamos aqui, estou gravando, estamos aqui na Harvard agora, a formatura do pessoal aí, pai, o que você está achando? Lembra do filme? Olha aí, aquela escada ali, olha os formandos. Em seguida, os professores da classe de 1968, vocês estão gravando, então vamos lá, vocês estão gravando, então vamos lá, vocês estão gravando, então vamos lá, vocês estão gravando. A classe de 88, sorry, a classe de 88. A classe de 88, a classe de 88, a classe de 68. Eu acho que vocês estão gravando. Vai na frente aí Espere ele passar perto do senhor Tirei já O pessoal da recepção Vamos pra lá A muvuca ali Vamos ver o que tem ali To all of you I continue to be inspired By your volunteers Today is a day of celebration It is most certainly A day of thanks I started with John Howard I started with John Howard Harvard Chica-lip me grava o senhor também But One more One more Okay Now this will be that Pode ir na frente, Pai. Nossa, tá lotado aí, hein? Olha lá. Vamos lá ver a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Bacana. Bacana. A onda, a onda, a onda. Tá ali, a onda. A onda, a onda. Deixa eu se for. A onda. Vai entrar no meu... Quer coisa que eu falo que você é meu amigo? Quer coisa que eu falo que você conhece o Cheruzipa? Eu acho que eu falo que você conhece o Cheruzipa. Eu acho que eu falo que você conhece o Cheruzipa. For this work, we must be met together as one. These were the words of Governor John Luther in his famous speech to the brave separatists aboard the Arbella as they neared the shore of the Massachusetts Bay Colony four centuries ago. They are also the words of Drew Faust to us in her inaugural address in 2007. By these words and under her leadership, Harvard has flourished. Let me give you a few examples. Financial aid throughout the university has been...